É cabelo que você quer arroba em 5 minutos com creme só arroba Pra quem tava reclamando que nas minhas finalizações eu usava muito produto Demorava muito, que não tinha tempo pra fazer igual a mim Agora você vai aprender, minha amor, a finalizar o cabelo em 5 minutos usando um único creme Sem usar óleo, inclusive, creia, nesse milagre que aconteceu Você é daquelas que não tem tempo pra fazer fitagem, dedo liso, qualquer tipo de finalização que demore muito tempo? Você só tem um creme pra usar e tá cansada de ver várias finalizações que usam uma infinidade de creme tudo misturado? Ou se você não tem paciência pra finalizações super demoradas e quer uma coisa prática pro dia a dia com um creme só Esse vídeo é pra você E como vocês sempre querem saber tudo que eu tô usando no meu cabelo Eu lavei o cabelo com esse shampoo de bio-extratos, ele é liberado pra low-pull E depois eu lavei com co-wash, porque eu gosto de fazer uma dupla lavagem, mas não é necessário E fica aí a dica pra quem faz no e low-pull Essa linha é super indicada e ela é muito emoliente, hidratante e nutritiva Então vamos lá, só pra cabelo de parte de cima e parte de baixo Peguei o creme, eu apliquei aqui na mão e vou passar no cabelo inteiro E uma dica de creme que eu gosto de utilizar são esses, que tem uma densidade de média a mais grossinha Porque o meu cabelo gosta em partes iguais e já vou penteando com a mão mesmo E se você é nova por aqui e quer encontrar sua finalização perfeita, aqui no canal tem uma playlist só de finalizações Pra você testar e encontrar aquela que você vai se identificar Eu sugiro que você veja a minha finalização que eu criei, digamos assim Que serve pra todos os tipos de cabelo Então se você não viu ainda, vou deixar aqui embaixo pra você também Creme aplicado uniformemente no cabelo inteiro Agora você vai amassar com camisa de algodão ou com uma toalha, se você não se importar com frizz Quanto mais você amassar, mais definido o seu cabelo vai ficar E pronto, o cabelo você pode deixar secar sim, ou secar no ventilador, ou secar naturalmente, ou secar com difusor Mas se você quiser secar com difusor, eu também já ensinei aqui no canal várias dicas pra ter mais definição Mais volume, menos ou mais, do jeito que você quiser Tudo sobre difusor, eu vou deixar aqui em cima nos cards também pra vocês E no bloco de informação, já me zé, né? O bloco de informação é super importante, então não deixe de conferir Minha gente, esse é o resultado final E olha que é o primeiro dia, nem é the after Deixe o cabelo secar metade naturalmente, metade com difusor Já ensinei aqui no canal pra vocês E também já baguncei muito pra dar mais volume Se você não quer ter muito volume, não precisa bagunçar o cabelo Olha só, deixa ele secar com um portadinho ali do jeito que você preferir E esse vídeo é a prova de que eu leio todos os comentários Se você quer ter uma dúvida, quer deixar uma dica de vídeo Quer pedir alguma finalização, deixa aqui nos comentários Que eu testo pra vocês com toda certeza E muito obrigada porque vocês me fizeram descobrir um novo cabelo, né? Esse cabelo maravilhoso Olha isso, gente, olha esse volume Como que a finalização muda o cabelo de uma pessoa, né? Enfim, um beijo Até o próximo vídeo Teste e me contem Não adianta ficar só nem não, mulher Vai testar porque você não vai saber quanto seu cabelo vai ficar bom Se você não testar, cada cabelo reage de um jeito Com produtos diferentes E no bloco de informação eu vou deixar os produtos que eu usei nesse vídeo aqui Beijo e tchau Tchau